Aqui agora eu mostro a imagem ao vivo aí, do Araturgo, né? Nonato Baracho está na Praça Municipal, onde está acontecendo o pequeno protesto aí, o pessoal da Salva Mar, em frente ao Palácio Tomé de Sousa. É Salva Mar e Guarda Municipal fazendo uma manifestação aí, em frente ao Palácio Tomé de Sousa, onde está despachando, acredito, neste momento, o prefeito Bruno Reis. Olha aí, a imagem é ao vivo, Nonato pegando os cartazes, plano de carreira para a Salva Vidas. Pedindo aprovação também dos servidores aprovados em concurso, né? Convocação dos aprovados em concurso, olha aí. Convocados dos aprovados, vidas a preservar, Salva Vidas, contingente a reforçar, enfim, protesto aí do pessoal da Salva Mar, em frente à Prefeitura, em frente ao Palácio Tomé de Sousa. Movimento fraco de turistas, neste momento, na Praça Municipal, hein? Está, então, o Palácio mostrado ao vivo pelo repórter cinematográfico, Nonato Paracho, o nosso Aratu.